Estamos com duas células, estamos do primeiro para o segundo dia, mais ou menos. A gente vê isso depois de 21, 23 horas, conseguimos ver isso. Com 16 a 18 horas da injeção é que a gente confirmou que eles tinham fertilizado. E agora nós vamos evoluir do primeiro dia até o terceiro dia. O que acontece do primeiro ao terceiro dia? Se dividem mais células, estamos vendo aqui como dividiu para 4, para 6, estamos já com 8 células. Doutor, quando que meu embrião chega a ter 8 células? E aí é um ponto muito importante porque 8 células a gente diz que é o embrião ideal. O embrião em terceiro dia, muito interessante, qual embrião é o que está correto? O embrião A, o embrião B, o embrião C e temos um embrião com 7 células no terceiro dia, um embrião com 10 células e um embrião com 8 células. Na verdade, o embrião de terceiro dia, nós consideramos o embrião de livro, ou seja, de horário de visão perfeita, o embrião de 8 células. Doutor, mas o embrião de 8 células, ele tem um potencial diferente do que o embrião de 7 células? Não, na verdade hoje a gente já sabe que é normal para um terceiro dia que a gente tenha entre 7 a 10 células. E se, por exemplo, eu avalio meu embrião 20 minutos depois, eu posso ter um embrião de 7 células que virou de 9, por exemplo. Ou que já está com 10, ou um embrião de 8 que virou de 10. Então, a gente sabe que é uma evolução constante, um desenvolvimento constante. E é assim que consideramos que os 3 embriões no terceiro dia, tanto de 7, de 8 ou 10 células, é considerado um embrião normal. A evolução entre 7, 8 ou 10 células, ou seja, no D3, para uma evolução maior. Estamos com no terceiro dia e chegamos agora num ponto importante aqui, o quarto dia. No quarto dia, nós começamos a ter uma multiplicação muito mais rápida de células. Essa multiplicação de células mais rápida faz com que elas também comecem a ter. E quem está assistindo essa imagem, vocês vão ver que se perdeu essa possibilidade de contar. Vemos algumas células grandes e outras células pequenas. Evoluiu muito a velocidade, ou seja, começou a se dividir células muito mais rápido. E também as células começaram a formar como se fosse um conglomerado. Elas começam a fazer muitas mais conexões entre elas. E a gente começa a perder a possibilidade de contar uma, ou a entender a separação entre uma e outra, e não conseguimos contar. Passamos mais ou menos de 32, 64, 100, quase até 200 células. E é aí o estágio de quarto dia, que a gente chama de morula, quando tem 16, 18, e começa a dividir mais. Perdemos essa chance de contar, se chama de embrião que está compactando. Se apertam tanto as células que a gente não consegue contar. E vamos lá então, um pouquinho depois desse embrião compactando. A foto de um embrião, que se chama uma morula, o embrião compactando, que é o quarto dia de desenvolvimento desse embrião. Se vocês veem, não conseguimos contar mais as células, estão todas bem apertadinhas, e o embrião começa a fazer como se fosse uma massa, assim que a gente não consegue entender exatamente o que é cada ponto desse embrião. Muito bem, doutor, continua evoluindo. E nós vamos ter então, vamos ver o que acontece entre o quarto dia para o quinto dia, que é o estágio de desenvolvimento maior. Estamos já passando o estágio de morula, aí temos 16 células, vai passando um pouquinho mais. Começou a compactação, vocês veem que se perderam a imagem das células. E agora, vamos ver um momento no qual começa o que se chama a cavitação. Também um ponto do final do quarto dia, e o início do estágio que se chama de blastocisto. Aqui, nós temos esse embrião de quarto dia, começando o quinto dia, na verdade, esse estágio é entre quarto e quinto dia, e agora sim, nós vamos evoluir. Temos uma compactação do embrião, o embrião começa a cavitação nesse momento, e se a gente continua, vemos que começam mais células, e começa a se formar uma cavidade maior. Aí já começou a ser um blastocisto, e agora nós vamos entender, por exemplo, este um blastocisto grau 1, que quer dizer que tem um pedacinho pequeno de cele, se chama um blastocelo, essa parte que é onde ele junta líquido, um pedacinho pequeno, começa a acumular mais, continua acumulando, e ele começa a expandir agora, e aí já temos um blastocisto grau 3, ou seja, ele evoluiu mais, juntou mais líquido, temos mais de 50%, já estamos grau 3 para 4, mais de 50% de líquido aqui, ou seja, temos como se fosse um balão, ele estava todo fechadinho, começou a fazer um grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, temos toda a cavidade, perto de 100%, cheio de líquido, bem expandido, e é aí onde nós estamos com esse embrião mais evoluído, que é o blastocisto, que tem que chegar entre o quinto e o sexto dia, e que isto aconteça. Estamos então com um embrião aqui de sexto dia, de quinto ou sexto dia, até coloquei para vocês, D5 ou D6, uma dúvida super frequente para vocês, que me perguntam, doutor Júlio, mas o D5, ele ainda não formou o blastocisto? Hoje nós consideramos que embriões, tanto de D5 como de D6, têm o mesmo potencial. Então, embriões que formaram o blastocisto, formaram essa cavidade entre D5 e D6, têm o mesmo potencial. E vamos lá, eu quero que vocês entendam, parece uma imagem um pouco diferente, agora nós vamos simplificar um pouquinho, vou mostrar um esquema, o que significam essas células que parecem todas umas bolinhas, ele é realmente como se fosse um balãozinho, e tem uma parte central, é a massa celular. Vamos lá, o que significa tudo isto? Vou mostrar para vocês aqui um esquema, onde diz blastocisto, blastocelo é a parte que tem o líquido, o trofoblasto é a parte de células que estão ao redor do embrião, ou seja, que estão lá nessa parte externa, e temos a massa celular interna, que seria essa parte aqui. Se nós vemos o embrião anterior, olha o embriãozinho real, a imagem do embriãozinho real, ela não está tão fácil que nem o desenho, mas agora nós vamos fazer o seguinte, eu quero mostrar para vocês, o que corresponde com as células do trofoblasto, ou seja, o que vai formar a parte externa, e a parte da placenta, por exemplo, que vocês vão entender mais fácil, a massa celular interna, que é o que vai formar todos os tecidos do embrião, o blastocelo, que é a parte interna. Vamos lá então ver o mesmo desenho, só que agora vendo o embriãozinho real. Temos agora o blastocelo, que é onde está cheio de líquido, a massa celular interna, que é esse grupo de células que está bem protuindo, bem no meio do embrião, o trofoblasto, que são todas essas células da parte externa, e zona pelúcida é aquela camadinha que está por fora do embrião, vamos ver aqui a diferença, zona pelúcida está por fora, aquela casquinha que está por fora do embrião, contendo todo esse grupo de células. Legenda Adriana Zanotto